Olá, meus amigos! Nem me fale se você não é inscrito no canal e se você não conhece os meus vídeos. Vai lá, se inscreve no canal aqui embaixo e dá uma olhada nos meus vídeos. Tem música, tem aulas, tem tudo que você imagina sobre violoncelo. Hoje eu estou aqui com o exercício estudo número 13 do David Popper. Esse estudo é, na minha opinião, realmente o mais difícil de todos os estudos de Popper. Por quê? Ele é todo em oitavas, terças, sextas e trabalha muito independência dos dedos, requer uma resistência não só do calo aqui, né, porque nós precisamos estudar. Nós não vamos tocar o exercício duas, três vezes, nós precisamos estudá-lo. Então precisamos de uma boa firmeza aqui do polegar e também uma boa resistência de todo o capotácido mantendo, estudando várias horas. Hoje, como eu vou gravar esse estudo, eu já estou preparado durante a semana, me preparei, para tocar ele uma ou duas vezes, se precisar, se necessário, tá? Vou tentar também tocar, tentar não, vou tocar ele sem nenhum corte de vídeo, de uma maneira direta, inteiro, real, tá? Talvez a afinação não fique 100%, a sonoridade, porque realmente eu acho esse estudo Alegro Molto Moderato muito difícil, tá? Esse Alegro Molto Moderato é a seis, tá bom? O compasso, nós contamos cada tempo em seis, o compasso, não dá para tocar esse Alegro Molto Moderato em dois, né? Ficaria muito rápido e não tem um porquê, não faria sentido tocar tão rápido. Então, dessa maneira, vamos ao Alegro Molto Moderato do David de Popper, estudo número 13. Alegro Molto Moderato é a seis, tá? Alegro Molto blij. Alegro Molto??? Alegro Molto Moderato é a seis, tá? Alegro Molto é, tá? 00! Alegro Molto Democrata foi um praavo, de uma vez de uma vez de ser Alegro Molto Pelo Mariano, é um prazo daquele zero, né? Alegro Molto quer que lágrima, é uma vez de ser o melhor que o Alegro Molto Alves seu Amém. 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 Amém.